Glória a Deus! Queridos irmãos, queridos ouvintes, recebam a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira e hoje é sábado, dia 4 de novembro de 2023. Estamos reunidos mais uma vez para aclamar ao Senhor. Os relógios marcam agora, é 11 horas da manhã aqui em Cuiabá, porém aí em São Paulo, meio-dia. Nós já estamos juntos para o terceiro dia da campanha, o Senhor lutará ao meu favor. Deus lutará ao meu favor. E nós cremos que o Senhor é aquele que vai tocar nas nossas vidas. É aquele que muda as sentenças, é aquele que peleja por nós, é aquele que pega o nosso fracasso e transforma em vitória. Você tem um Deus que Ele nunca perdeu a guerra e não vai ser agora que Ele vai perder. Nós vamos clamar ao Senhor neste momento, nós vamos buscar ao Senhor agora e você vai juntamente orar conosco. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Senhor meu Deus poderoso, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus querido, Deus criador dos céus, Deus criador da terra. Neste momento, Senhor, nós invocamos o Teu nome, neste momento nós Te exaltamos, ó Pai. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é vivo, o Senhor é poderoso. O Senhor é Deus de perto, Deus de longe. O Senhor é Deus o impossível, o Senhor é Deus, Pai de coisas extraordinárias. O limite não está diante do Senhor e nem o impossível o Senhor conhece. Porque o Senhor pode tudo, o Senhor tem poder para operar todas as coisas. Meu Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos que somos falhos, nós reconhecemos que somos limitados. Reconhecemos, meu Pai, que somos pó e que somos cinza. Reconhecemos, meu Pai, a nossa pequenez, as nossas limitações e o quanto, meu Pai, nós somos falhos. Mas, todavia, reconhecemos também que poderoso é o Senhor na batalha. Poderoso é o Senhor na guerra. Poderoso é o Senhor digno de toda honra e digno de toda glória. Atende, meu Deus, o nosso clamor neste momento. Atende, meu Pai, a nossa petição nesta hora. Atende, meu Deus, a nossa oração neste momento, porque precisamos tanto do Senhor. Nós precisamos tanto, meu Pai, da sua ajuda, tanto do seu refrigério. Nós precisamos tanto, meu Pai, da sua paz. Oh, meu Deus, entra com a provisão em nossas vidas. Assim como o Senhor sustentou Elias ali no rio Querite. Assim como o Senhor foi com Elias no deserto de Berseba. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está comigo, o Senhor está com esta mulher, o Senhor está com este homem. Eu creio, meu Pai, que não há impedimentos, não há muralhas, não há barreiras. Não há nada que possa deter o fluir, o agir e o mover do Senhor. Meu Deus, nós precisamos que o Senhor venha virar, Senhor, o cativeiro. Nós precisamos, meu Pai, que o Senhor venha mudar a história. Senhor, nós te pedimos, oh Pai. Ah, Deus, nós te clamamos neste momento. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Sustenta, meu Pai, sustenta, meu Deus, este lar com a sua misericórdia. Ainda que o inimigo já tenha declarado derrota. Ainda que o inimigo já tenha declarado falência. Ainda que o inimigo já tenha declarado, Senhor, tantas coisas ruins. A última palavra provém de ti. A última palavra sai da boca de Deus e nós estamos aguardando esta palavra. O Senhor chegou em Betânia depois de quatro dias e virou o cativeiro. O Senhor mandou uma palavra para o centurião de Cafarnaum. E aquela palavra foi suficiente para curar o seu servo que estava endemoniado e estava enfermo. E ele disse, basta uma palavra e o meu criado sarará. Senhor, é nessa mesma fé, nessa mesma confiança que nós entramos aqui durante as manhãs, meu Deus. Para pedir o Senhor, libera uma palavra para a nossa vida. Libera uma palavra para os filhos dessa irmã. Libera uma palavra para as filhas. Libera uma palavra para a família. Senhor, não a palavra do vizinho, não a palavra de um parente, não a palavra de um juiz ou de um advogado. Mas a palavra que vem da boca do Senhor. Porque quando a tua palavra fala, é verdade, Senhor. O homem fala, mas não segundo o homem, mas segundo Deus. Quando o Senhor libera a sua palavra, o juiz age, não segundo ele, mas segundo Deus. Quando o Senhor libera a palavra, o médico age, não segundo ele, mas segundo Deus. Libera a tua palavra, meu Deus. Deus, nós estamos nessa campanha, o Deus que vira cativeiro. Nós estamos nessa campanha, o Deus que muda a história. Muda, meu Deus, as nossas histórias. Muda, Senhor, os nossos projetos. Aqueles projetos que tinha dado errado. Senhor, coloque as tuas mãos para que eles dê certo. Aquelas portas que se fecharam, coloque as tuas mãos e elas se abrirão. Meu Deus, aquelas causas que para muitos já estavam perdidas. O Senhor é Deus que revoga. O que quiser revogar, porque todo poder e tal doutoridade está nas tuas mãos. Olha quantos irmãos, meu Pai, que antes de ir para o trabalho, fazem um clamor sincero. Olha quantas pessoas, meu Pai, que antes de buscar, meu Pai, o Seu sustento. Buscam da parte do Senhor o refrigério. Busca da parte do Senhor o livramento. Busca da parte do Senhor a saúde. Busca da parte do Senhor, meu Pai, o renovo da alma. Visita os trabalhadores nesta manhã, Senhor. Quantos não suportam mais trabalhar naquele lugar? Quantos não suportam mais, Senhor, estar no meio daquelas pessoas? Mas há uma necessidade. Há filhos dependendo deste alimento. Há esposa dependendo desse sustento. Há um lar, meu Deus, que não consegue enxergar o que este irmão está passando no emprego. Mas, todavia, ele tem que trazer o sustento para casa. Repreenda, meu Pai, estes obstáculos. Repreenda, meu Pai, estes impedimentos. Repreenda, meu Pai, estas muralhas terríveis. Repreenda, meu Pai, esta ação do inimigo. Repreenda esta ação dos demônios, meu Pai. E socorra neste momento este homem. Socorra neste momento esta casa. Socorra neste momento, meu Pai, esta família. Socorra neste momento, meu Pai, este lado. Repreenda, meu Pai, os espíritos malignos que lutam contra esta pessoa na sua vida financeira. Que lutam contra esta pessoa nos seus ganhos. Esta pessoa ganha até razoavelmente bem. Mas, infelizmente, meu Pai, não dá para fazer quase nada. Esta pessoa, meu Pai, que tem uma construção parada. Esta pessoa que tem dívidas que cada dia que passa vão aumentando com juros. Esse que deve, senhoras de otas, esse que deve bancos, lojas, crediários. O seu nome, há restrições. Oh, meu Pai, há muitas pessoas que têm no seu caráter o desejo de não pagar. Mas algumas não há condições de pagar. E é por isso que nós te pedimos. Muda, meu Deus, esta sentença. Muda a sentença desta mulher. Muda a sentença deste homem. Muda a sentença desta querida irmã, deste querido irmão. Meu Deus, aonde sobreveu a vergonha. Aonde sobreveio, Senhor, a humilhação. Aonde sobreveio, Senhor, fracasso. Oh, Deus, traga para esta pessoa a Tua paz. Traga para esta pessoa, meu Pai, a Tua alegria. Traga para esta pessoa, meu Pai, o momento. Em que esta pessoa possa dizer grandes coisas. Fez o Senhor e por isso é que eu estou alegre. Muda, meu Pai, este cativeiro. Tira esta pessoa, meu Pai, desta vergonha alheia. Esta vergonha na sua casa. Esta vergonha no trabalho. Esta vergonha, meu Deus, aonde esta pessoa está. Repreenda, meu Pai, esta vergonha maligna. O diabo que tem usado pessoas para envergonhar esta irmã. O diabo que tem usado pessoas para envergonhar este irmão. Colocando, Senhor, pessoas no caminho dela para lhe amaldiçoar. Colocando pessoas no caminho dela, Senhor, para tentar fechar as portas. Para tentar lhe frustrar. Oh, Deus, dá graça a esta irmã. Dá graça a este irmão, Senhor. Dá graça para esta pessoa suportar este momento. Porque nós cremos que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória. E eu sei que tudo que esta pessoa está passando é apenas, meu Pai, um detalhe. Eu sei que tudo que esta pessoa está enfrentando, meu Pai, não passa de um momento que ela está vivendo. Não passa apenas de um momento que ela está vivendo. Mas isso vai passar. E eu creio, Senhor, que o teu nome vai ser glorificado. Muda, meu Deus, esta sentença. Muda, meu Deus, esta sentença familiar. Que este marido já sentou com esta esposa e já conversou. Que não quer mais viver junto. Que já não quer mais morar na mesma casa. Que não quer mais dormir na mesma cama. Que não quer mais assentar na mesma mesa. Meu Deus, é desastroso para este homem saber que a mulher que ele amou está indo embora. É desastroso para esta mulher saber que o homem que ela tanto amou, o Senhor está lhe deixando. Mas o Senhor é que bate o martelo. É o Senhor que muda a sentença. Este filho, o Senhor, que foi tão criado, tão bem. Teve de tudo, amor, carinho, cuidado. Essa mãe fez aquilo que era possível e até aquilo que era impossível para este rapaz ter tudo. E hoje este rapaz caminha pelas drogas. Hoje este rapaz tem uma profunda depressão. Que ele preenche com álcool, ele preenche com drogas, ele preenche com vícios. Ele preenche, meu Pai, com mágoas. Oh, meu Deus, muda agora esta situação. Muda agora este momento. Muda agora, meu Pai, esta situação que esta pessoa está vivendo. O Senhor é Deus, o impossível. O Senhor é Deus, o sobrenatural. Ainda, Pai, que o inimigo tenha dito que este rapaz vai morrer nas drogas. A última palavra que ainda é o Senhor. Ainda, meu Deus, que alguém disse que este homem nunca vai andar ao lado da sua esposa. Não foi isso que a boca do Senhor disse. Porque assim será a palavra que sair da sua boca. Porque o Senhor tem o controle de tudo. Muda as situações, meu Pai. Muda as sentenças, meu Deus. Esta pessoa que tem uma depressão tão recente. E cada dia que passa, esta depressão retorna cada vez mais forte. Por causa disso, esta pessoa está perdendo muito peso. Ou quem sabe, está ganhando muito peso. Esta pessoa passou a ser antissocial. Esta pessoa passou a ser nervosa, agressiva. Passou a ser até bipolar, meu Pai. Por causa de tantos problemas. Mas coloca as tuas mãos nesta manhã, meu Pai. Coloca as tuas mãos nesta manhã, na vida dessa mulher. E toca, meu Pai, no coração desta família. Toca no coração dessas crianças, ó Pai. Essa criancinha que nasceu e não consegue andar. Essa criança, meu Deus, que não consegue fazer nada sozinha. Firma os pés dessa criança. Dá saúde, meu Pai. Toca nesse momento, ó Deus grande. Toca nesse momento, ó Deus forte. Toca nesse momento, Deus de milagre. Toca nesse momento, Deus de cura. E restaura o corpo dessa criança. Restaura o organismo, o metabolismo. Senhor, toca nos ossos, nos nervos, no sangue, nas células. Toca, meu Pai, no corpo dessa criança. E arranca, meu Deus, esta doença. Arranca, meu Pai, essa enfermidade. Essa voz, meu Pai, esses pés, meu Deus, o corpo. Senhor, toca neste momento com a cura divina. Toca neste momento com a cura do corpo, da alma e do espírito. Toca neste momento para lavar este corpo, meu Pai. O Senhor pode curar esta mulher, este homem, mas principalmente esta criança. Porque delas é o reino dos céus. Oh, meu Pai, toca nessa criança. Toca nesse irmão que já é idoso, essa irmã que já é idosa. E tudo se torna contrário. Tudo o Senhor vem com mais dificuldade. Deus, muda sentenças. O Senhor pode paralisar a morte. O Senhor pode paralisar esta depressão. O Senhor pode paralisar esta angústia. O Senhor pode paralisar este sofrimento. Oh, Deus de vida. Oh, Deus de cura. Oh, Deus de milagre. Oh, Deus de salvação. Oh, Deus de libertação. Oh, Deus que muda a sentença. Julga a causa dos teus filhos. Pois está escrito se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sanarei a sua perga. Zara, meu Deus, a alma. Zara, meu Pai psicológico. Essa pessoa que já foi tão traída. Essa pessoa que já foi tão humilhada, foi agredida. Essa pessoa, meu Pai, que já sofreu as piores humilhações que um ser humano pode sofrer. Mas existe bálsamo para curar a alma. Existe bálsamo para curar o corpo. Existe bálsamo para curar o espírito. Existe bálsamo para curar a mente, o organismo. Para curar, meu Deus, a vida desta pessoa. Toca, meu Deus, com o Teu poder. Toca, meu Deus, com Sua graça. Toca, meu Deus, com Sua misericórdia. E neste momento muda as sentenças. Entra dentro dos fóruns. Entra neste momento, Deus. Dentro agora, Senhor. Deste lugar onde está o processo dessa irmã. Eu sei que muitas pessoas, quando tem processos na justiça, trabalham, Senhor, com bruxarias, trabalham com feitiçarias, a fim de obter o sucesso, a fim de obter os ganhos, a fim de sobressair. Meu Deus, mas nós não invocamos aos demônios. Nós invocamos o Senhor, o Deus que tudo faz. Nós invocamos o Senhor, o Deus que tudo pode. Nós invocamos o Senhor, o Deus que tudo opera. Nós invocamos o Senhor, o Deus que por nós tudo executa. Coloca a tua mão, Senhor, e toca agora na vida desta pessoa. Toca nessa casa. Toca nessa família, Jeová tremendo. Toca nessa casa, Jeová de glória. Toca, meu Deus, e faz o teu nome ser glorificado. Faz o teu nome ser exaltado e julga, meu Pai, essa causa. Este homem, meu Pai, que alguém já estava celebrando a sua desgraça. Essa mulher que alguém já estava triunfando o sofrimento dela. Eu creio que nesta manhã tem cura divina. Eu creio que nesta manhã tem provisão financeira. Eu creio nessa manhã, meu Pai, que tem libertação de vidas. Eu creio que nesta manhã tem cancelamento de maldições. Oh, Deus, nós clamamos a ti agora. Livra todos os ouvintes. Livra os irmãos que são os nossos companheiros. É a nossa família espiritual, Senhor. São os companheiros que o Senhor nos deu ao longo desses anos. Visita cada irmão. Toca na causa, toca na saúde, toca no corpo. Toca na mente dessa pessoa. Essa pessoa que tem uma mente confusa. Essa pessoa que tem uma mente preocupante. Essa pessoa que tem uma mente, meu Pai, sinceramente, Senhor completa, de tristezas e de angústia. Visita neste momento, oh Pai grande. Visita neste momento, oh Pai forte. Visita neste momento, oh Deus maravilhoso. Pleiteia, peleje, peleje, a causa desta mulher. Peleje, peleje, pleiteia, a causa deste homem. Cortando os laços e dando, meu Pai, o livramento. Que aonde quer que tenha alguém orando. Aonde quer que tenha alguém buscando. Senhor, de uma maneira maravilhosa. Faz essa pessoa, Senhor, enxergar. Que os planos, o Senhor, são maiores do que os delas. Os projetos, o Senhor, são maiores do que os delas. Guarda, meu Pai, a cada família. Guarda, meu Deus, a cada lá. Guarda, meu Deus, a cada casamento. Guarda, meu Pai, a cada ministério. Guarda, meu Deus, a vida de cada pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para essa mulher, meu Pai. Olha para esse homem, neste momento que está sofrendo. Essa pessoa, meu Pai, que está enfrentando, Senhor, um grande desafio. Essa pessoa que está enfrentando, meu Deus, um grande deserto. Essa pessoa que está enfrentando, meu Deus, uma grande batalha. E o Senhor sabe os confrontos desta mulher. O Senhor sabe os confrontos deste homem. O Senhor sabe, meu Pai, como tem sido difícil para essa pessoa viver nessa casa. Aonde ela e ela têm sido humilhado. Somente o Senhor sabe como tem sido difícil para essa mulher e para este homem. Ficar nessa casa, aonde há tantas brigas. Aonde há tanta discussão. Aonde há tanta rivalidade. Oh, meu Deus, o Senhor é o príncipe da paz. Restabeleça a paz. Restabeleça, meu Deus, o milagre. Restabeleça, meu Deus, a cura. Restabeleça, meu Pai, a transformação. Restabeleça a salvação, meu Pai. Para essa casa e para essa família. O Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus de prodígios. O Senhor é Deus de maravilha. Tira dos caminhos dessa pessoa, meu Pai. Todo impedimento. Tira dos caminhos dessa pessoa toda muralha. Tira dos caminhos dessa pessoa toda barreira. Senhor, essa barreira. Que quer impedir essa pessoa de prosperar. Quanta luta essa pessoa tem passado. Quanta luta essa pessoa tem enfrentado, Senhor. São barreiras constantes. Meu Deus, nós cremos, oh Pai. Ajuda, Senhor, essa pessoa. Ajuda, Senhor, essa casa. Ajuda, meu Deus, essa família. Ajuda, meu Deus, este lar. Que o Senhor, neste momento, levanta o seu rosto sobre essa mulher. E que o Senhor venha dar a paz. E o Senhor levante o teu rosto sobre essa pessoa. E o Senhor venha dar a paz. Tem misericórdia dessa vida, meu Deus. Tem misericórdia dessa casa, Senhor. Tem misericórdia dessa família. Espírito Santo. Espírito da verdade. Espírito Santo de Deus. Vira, Senhor, este cativeiro. Muda, meu Deus, essa história. Essa mãe não gerou filhos para estar preso. Essa mãe não gerou filho para estar nas biqueiras de droga. Essa mãe não gerou filho para estar na boca de fumo. Essa mãe não gerou filho para ser caçado, perseguido e assassinado no crime. Não, meu Pai. Essa pessoa criou família para que o teu nome fosse glorificado no meio da família. E nós cremos neste momento, meu Pai. Nós cremos neste momento, amado, da nossa alma. Que essa família, Senhor, será estabelecida pela bênção do Senhor. Essa família será estabelecida pela alegria, pela paz, pela felicidade do Senhor. Opera, meu Deus, coisas extraordinárias. Opera, meu Deus, coisas profundas. Opera, meu Deus, coisas tremendas. Exaltando essa pessoa. Exaltando essa mulher. Exaltando este homem. Exaltando, meu Pai, esse jovem. Exaltando a vida, Senhor, desta pessoa. Para que o teu nome, assim, seja glorificado. Porque quando a nossa família vence, é o teu nome que é glorificado. Quando as portas se abrem, é o teu nome que é glorificado. Meu Deus, quando tudo dá certo, é o teu nome que é glorificado. E ainda quando não der, meu Pai, nós ainda vamos continuar glorificando o teu nome. Muda, meu Deus, essa sentença. Senhor, são mães que estão de joelhos pelo filho. Filhos que têm vida profissional completamente destruída. Esse rapaz, meu Deus, que tem mais de 20 anos e nunca conseguiu emprego. Senhor, nunca conseguiu, meu Deus, uma oportunidade. Senhor, essa moça. Senhor, que já tem uma idade de responsabilidade. Mas nunca conseguiu trabalhar. Mesmo, Senhor, estudada. Mesmo formada. Mesmo tendo, meu Pai, tantas qualidades. O inimigo tem travado portas. O inimigo tem fechado portas. Mas ele pode até fechar a maçaneta da porta. Mas quem tem a chave é o Senhor. E eu sei, meu Deus, que a porta que o Senhor abre, o diabo, não tem poder de fechar. Nesta manhã muda as sentenças. Nesta manhã muda as sentenças, meu Deus. Sentenças, meu Pai, de morte. Sentenças de destruições. Sentenças, meu Pai, de cativeiro. Muda, meu Pai, sentença. Essa pessoa que está orando conosco agora, ela confia. Essa pessoa que está orando conosco agora, ela crê, meu Pai, que o Senhor é o Deus de milagre. Que o Senhor é o Deus de sinais. Que o Senhor é o Deus de prodígio. Vai tocando labaçu de calabaia. Oh, labacanda, labaxéia, labacante, urabacaia. Oh, Deus de mistério. Vai abrindo agora a porta, meu Deus. Vai abrindo agora a porta da prosperidade. Vai abrindo a porta da multiplicação. Vai abrindo a porta da saúde. Vai abrindo a porta da paz. Vai abrindo a porta da alegria. Vai abrindo a porta da felicidade. Vai abrindo a porta do ânimo. Vai abrindo a porta da coragem. Meu Deus, abre a porta para essa mulher. Abre a porta para este homem, meu Pai. Essa pessoa precisa atravessar do outro lado. Essa pessoa precisa vencer, meu Deus. Na autoridade do Teu Espírito. Essa pessoa precisa romper, meu Pai. Debaixo da Sua graça e da Tua autoridade. Que nesse momento, portas se abram. Que nesse momento, ferramentas do inimigo possam ser destruídas. Meu Deus, nesta manhã nós cremos. Nós acreditamos, oh Pai. Que o Senhor entra onde os homens não podem entrar. Visita, meu Pai, essa pessoa que estão fazendo reuniões para destruir a Sua vida. Estão fazendo reuniões para destruir a Sua vida ministerial. Estão fazendo reuniões para destruir a Sua vida sentimental. É o Senhor, meu Pai, o nosso Deus. É o Senhor, meu Deus, o nosso Pai. É o Senhor, o guarda fiel do Seu povo. É o Senhor, o guarda fiel dos Seus filhos. Julga, meu Pai, a causa dessa mulher. Julga, meu Deus, a causa deste homem. Que demônios fujam. Que demônios corram. Que demônios desapareçam. Que demônios sejam destruídos, oh Pai. Ao som da Sua voz. Muda, meu Pai, essa sentença. Senhor, este documento que incriminava essa pessoa. Este documento, Senhor, que trazia desespero para essa mãe. Senhor, este documento que trazia angústia para o coração desta esposa. Nós cremos neste momento, meu Pai. Que as portas do inferno não prevalecerão contra esta casa. As portas do inferno não prevalecerão contra essa família. Muda essa sentença, meu Deus. Muda essa sentença, meu Pai. Este homem que se envolveu com pessoas, oh Pai. Essa pessoa que se envolveu com pessoas errada. E está sendo tão difícil abandonar essas pessoas. Está sendo tão difícil abandonar o crime. Abandonar o álcool. Abandonar, meu Pai, o adultério. Este homem que se arrependeu. E não quer mais trair a sua esposa. Mas amante está ali, Senhor, lhe perseguindo. Amante está fazendo chantagem. O amante está, Senhor, tirando a paz dessa pessoa. É o Senhor que muda a sentença. Meu Pai, o Senhor não tem prazer de ver ninguém oprimido. O Senhor não tem prazer de ver ninguém oprimido. O Senhor não tem prazer, meu Pai. E ver ninguém destruído, meu Deus. O Senhor não tem prazer, meu Pai. Tem misericórdia, Espírito Santo. Tem misericórdia, Espírito de Deus. Visita nesse momento, meu Pai, essa pessoa. Visita nesse momento, Senhor, esse lar e essa casa. Visita nesse momento, meu Pai, essa família. Visita nesse momento, meu Pai, esse lar. Porque o Senhor é Deus, o sobrenatural. O Senhor é Deus de mistérios. O Senhor é Deus de maravilha. Meu Deus, vai cortando o laço agora. Vai cortando o laço, meu Deus. Vai dando os livramentos, Senhor. Livra, meu Pai, essa pessoa. Livra, meu Deus, essa família. Livra, Senhor, essa casa. Livra, meu Deus, a vida dessa mulher e desse homem. Livra, meu Deus, a vida dessa pessoa. Livra, meu Deus, a vida, Senhor, dessa família. Que está sofrendo, meu Pai. Que o Senhor venha trabalhar nesse momento. Na vida, Senhor, dessa pessoa. Porque o Senhor é poderoso. O Senhor é tremendo, meu Pai. Em nome de Jesus, nós cremos. Deus, oh Deus, tem misericórdia. Tem de compaixão dessa vida. Tem de compaixão dessa família. Tem de compaixão, meu Pai, dessa casa. Não deixa essa pessoa ficar desse jeito, não. Desmoralizada. Essa pessoa, meu Pai, que infelizmente o inimigo tem tentado tirar a sua alegria. O inimigo tem tentado tirar a sua paz. O inimigo tem tentado tirar a sua fé. Oh Deus, que muda a sentença. Muda a sentença na vida dessa vida. Muda a sentença na vida dessa mulher. Muda a sentença na vida desse homem. Muda a sentença na vida desse jovem. Muda a sentença na vida desse rapaz. Muda a sentença na vida dessa moça. Meu Deus, muda a sentença. Pois o Senhor pode todas as coisas. O Senhor tem poder, meu Pai, para ajudar essa família a vencer. Senhor, olha esse homem que já faz tantos meses que está desempregado. Olha esse homem, meu Pai, que já faz tantos meses que ele está enfermo. Senhor, já faz tanto tempo, meu Pai, que essa pessoa está sofrendo. Mas o Senhor é o Deus que bate o martelo. E quando o Senhor bate o martelo, o devorador não tem poder. A maldição não tem poder. A enfermidade não tem poder. Saia do nosso caminho, Satanás. Sai da nossa frente, demônio maldito. Sai da nossa frente, espírito de vício. Espírito das trevas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, dentro dessa casa. Opera, meu Deus, dentro deste lar. Opera, Senhor, no meu dessa família. Opera nesse casamento. Opera nesse matrimônio. Em nome de Jesus Cristo. Repreenda todo impedimento. Repreenda toda muralha. Repreenda toda seta. Repreenda todo laço. Repreenda toda fúria do diabo. Saia dessa casa, demônio. Saia dessa casa, Satanás. Saia dessa casa. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor te repreenda. O Senhor te destrói. O Senhor te queima. O Senhor te amarra. Saia em nome de Jesus Cristo. Saia em nome de Jesus Cristo. Saia deste corpo, demônio. Saia deste corpo, Satanás. Saia da mente dessa mulher. Saia da mente deste homem. Saia em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca nessa pessoa. Meu Deus, toca nessa casa. Meu Deus, toca nessa família. Toca nesse lar. Que nessa manhã, Senhor, aonde tem alguém orando. O Senhor derrama sobre ele livramento. O Senhor derrame sobre ele cura. Mude essa sentença judicial. O Senhor é maior do que o advogado dessa irmã. O Senhor é maior do que o juiz que está, Senhor, enfrentando essa causa. O Senhor é maior do que os médicos que estão diagnosticando essa enfermidade. O Senhor é maior do que o patrão que já deliberou, Senhor, um aviso de dispensa para este irmão. O Senhor é maior do que os feiticeiros, bruxos e macudeiros que vivem próximo da vida e da casa dessa pessoa. Oh, meu Pai, nós levamos ao Senhor as nossas causas. Pois o Senhor é o Deus que muda as sentenças. O Senhor é o Deus que peleja pelos teus filhos. O Senhor é o Deus que peleja pelas tuas servas. E está escrito na tua palavra, Senhor. E assim será a palavra que sair da sua boca. Não voltará vazia, mas prosperará naquilo que está sendo enviada. Em nome de Jesus Cristo, traga força. Traga livramento. Traga saúde. Traga força, paz, alegria. Traga ânimo. Traga felicidade. Traga, meu Pai, um são do teu Espírito. E livra, Senhor, a cada pessoa. Que esse sábado seja um sábado de livramento. Que esse fim de semana seja um fim de semana de cura. Que essa família, Senhor, receba as bênçãos do Senhor. O livramento do Senhor. A paz do Senhor. A alegria do Senhor. A felicidade do Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Confirma a tua bênção, meu Pai. Confirma teu milagre, Senhor. Confirma a tua paz neste momento. Que cada irmão que orou conosco. Que cada irmã que orou conosco, Pai. Seja abençoado. Seja abençoada. Seja guardado. Seja protegida. Seja selado com teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muda, meu Deus, essa sentença. E confirma a vitória. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vocês que acabaram de orar conosco. Que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Aonde quer que você estiver. Feche os teus olhos. E diga comigo. Senhor, meu Deus. Eu entrego nas suas mãos. A minha casa. E a minha vida. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. A minha alma. Escreve o meu nome no céu. No livro da vida. E sela com o teu sangue. Para que eu possa ser fiel até. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu esforço. E lembre. Hoje é o dia que você fez a melhor escolha da sua vida. Aceitando a Jesus como teu Salvador. Que Deus abençoe todos vocês. Eu quero lembrar que hoje. Nós teremos o primeiro encontro de mulheres de fé. Aqui em Cuiabá. Na avenida Tenente Coronel Duarte. 417. Aqui no centro de Cuiabá. Você que deseja. Vem estar conosco a partir das 18 horas. Deus tem uma palavra para você. Que Deus te abençoe. Fique na paz. O Senhor Jesus. Se io me amarelo como disseu. Vamos lá. Deus te abençoe.